E aí galera, beleza? Vamos lá com mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu vou estar te ensinando como baixar, instalar e se divertir com o mapa brasileiro aí totalmente gratuito. Estou falando do mapa BR Brasil 5.1 para a versão 1.51 do Eurotruck Simulator 2. Então sem mais enrolação, vamos que vamos ao conteúdo. Galera, esse vídeo eu vou tentar bater meu recorde de fazer um tutorial bem didático e bem explicado, só que um tempo menor. Porém, o que eu vou pedir a vocês? Assistam esse vídeo todo, depois vocês voltam a partir do momento que eu vou dizer daqui a pouco, para que dê tudo certo. Assista ele todo, veja todos os detalhes que eu faço, porque tem detalhes dentro do jogo que se você não fizer, dá errado. Sendo que antes parece que já está tudo ok. Então você tem que assistir todo o passo a passo para dar 100% certo. Você volta para esse momento agora. Vamos lá. Primeiro pessoal, vou deixar o link do vídeo de lançamento oficial do mapa BR Brasil. Esse mapa não é meu, eu só compartilho com vocês para vocês se divertirem. Então, nada mais justo do que você entrar no link que eu vou deixar na descrição, que é o link desse vídeo. Você vai se inscrever no canal do produtor do mapa BR Brasil. Vai deixar teu like, pá, deixar o like, deixa o vídeo rolando aí. São 15 minutinhos, isso aí ajuda no desenvolvimento. E é totalmente gratuito o mapa. Você vai clicar no link, deixar seu like, deixar o vídeo rolando, se inscrever no canal. E você vai vir aqui na descrição, clica aqui em Google Drive. Aí você vai dizer, Abraão, por que tu não deixou rodando? Porque senão dá direitos autorais depois do solto. Clicou no linkzinho aqui, link de download BR Brasil 5.1 aqui, TTS 1.51, download oficial, link oficial. Clica aqui, vai ser direcionado para essa página. Você vai clicar aqui no botão de download. Vai abrir essa outra aqui, ó. Parabéns, caixa de força, porque é grande. Você vai clicar, fazer download assim mesmo. E agora é só aguardar a finalização do download. Download finalizado. Vou clicar aqui na pastinha, vai me levar para downloads. Galera, ele vem em .rar. Abraão, o meu não tem esse .rar. Você vai clicar aqui, ó, em visualizar, mostrar e aqui, ó, extensões de nome de arquivo. No Windows 10 é mais ou menos esse passo. Se eu não me engano, você vai clicar no três pontinhos, mostrar e extensões de nome dos arquivos. O que é que a gente precisa fazer? Deixa eu voltar aqui. Vou dar um Ctrl C nesse arquivo. Documentos, Eurotrack, mod, Ctrl V. Abraão, eu não tenho essa pasta mod, você pode criar. Como é que eu crio? Você vai ter que criar dentro da pasta Eurotrack, botão direito, no pasta, e vai colocar minúsculo, mod. Vou dar Enter, vai perguntar se eu quero substituir, ó. Eu não quero. Então vai ficar como nova pasta. Deixa eu dar um Shift Delete. Você vai ter criado a pasta mod. Aqui dentro, ó, quando você colar esse arquivo, ele tá como .rar. Você tem que ter um descompactador. Botão direito, mostra mais opções, no meu caso do Windows 10, né, Setsip. E vou descompactar pra pasta, pra ficar organizadozinho, pra ver como é que eu vou soltar aqui dentro da pasta mod. É só aguardar, beleza? Feito isso, vou procurar aqui a pasta, ó. Vou abrir ela. E observa, que temos aqui 5 arquivos com a finalização SCS, ó. Agora, vou selecionar as 5 partes que tem o final SCS. E vou dar um Ctrl X pra recortar. Vou voltar um, ó. Vou voltar dentro da pasta mod. Ah, Abraão, tô com dúvida. Depois que você recortou, documentos, Eurotrack, pasta mod. Aqui eu vou dar um Ctrl V. Beleza, ó. Salvei os 4 e 5 arquivos .scs dentro da pasta mod. E agora, vamos lá pra dentro do jogo. Aqui dentro do jogo, se você já tem um perfil pra UBR Brasil, você pode só substituir os arquivos. Beleza? Vamos aqui em novo perfil. Um nome aqui, eu vou colocar BR Brasil 1.51. Deixa eu saber qual é, né. BR Brasil 1.51. Deixa eu selecionar aqui, rapidão. Deixa eu voltar. Caninhazinha, né. O nome da empresa, é claro. TGS Express. A nossa empresa virtual, onde nos divertimos bastante aí com a galera. Aproveitando o gancho, o link de recrutamento tá aqui na descrição. Se tiver curiosidade, vai lá. Conhece um pouquinho e vem fazer parte conosco. Próxima etapa, depois do nome da empresa, você vem aqui em mods. E aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó. O mapa. Que é o primeiro de baixo. Aí agora a gente vai colocar base 1. Aqui, ó. Base 1. Base 2. Base 3. Base 4. Feito isso, o que é que eu tenho que fazer? Confirmar mudanças. Agora tem o pulo do gato. Se você já tá fazendo e chegou até aqui, vai dar certo. Mas vai ter aqueles que começou a fazer e disse, ah, eu sei como é que faz. Chegou até a etapa de ativar os mods e fechou o vídeo, vai perder isso aqui, ó. Se você não mudar o módulo de mapa para BR Brasil, nada feito. Vou desativar a nuvem aqui, deixar fazer o primeiro carregamento. Depois eu posso salvar a nuvem, tranquilo. Mas eu indico o primeiro, você deixar desmarcado. Beleza? E se divertir, ó. Vamos lá. Criar. Agora. Já tá aqui, ó. Nível 0. A gente pode clicar aqui em Continuar Carreira. Vamos pular o assistente. Vamos esperar, ó. Não vou dar corte. Meu PC é um Ryzen 5 5600. Tô com a 1650 Super. 16 GB de RAM. Rapaz, é 16 que só, hein. E, ó. Já foi. Já foi. Ah, Abraão, o meu demorou um pouquinho mais. O meu demorou um pouquinho menos. Aí vai depender muito do PC. Pode observar, ó. Aqui, ó. Seleciona a cidade que você quer começar. Só tem Brasil, pessoal. Beleza? Aqui é a partezinha do Acre. O Amazonas. Roraima. Aqui, eu acho que é Amapá, né. Aqui por cima. Maranhão. Pará. Tocantins. Mato Grosso. Aqui pra baixo, ó. Mato Grosso do Sul. Paraná. Santa Catarina. Vem pra cá. Tem São Paulo. Rio de Janeiro. Minas Gerais. Espírito Santo. Sérgio. Todos os estados brasileiros. Pernambuco. Vamos aqui pra cidade de Recife. Vou começar aqui, ó. Tem Recife, tem Jeboatão, ó. E uns dias tem palmares por aqui no meio. Selecionei Recife. Vamos clicar. Quer ver tutorial? Não. Quero ver tutorial? Não. E eu vou mostrar pra vocês. Eu já vou carregar. Não vou cortar também, ó. Pra vocês verem. Que o mapa é super leve. Ok? Você vai fazer seus testes e vai colocar aqui nos comentários também. Temos uma carga de 12KM. Você pode tá fazendo aí, né. Claro. Sua viagem inaugural. A gente tá com o Rebop. Tá maneirinho demais, né. Quer ver quantas toneladas? É 11 toneladas, né. O caminhão que é bruto. Vamos lá. Fazer essa entrega. Falta 4KM. O que é que eu vou fazer? Eu vou apertar no M aqui rapidão. Galera. São muitas cidades disponíveis aí pra você estar se divertindo. Então é isso aí, pessoal. Nesse vídeo de hoje é só. Um forte abraço e... Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.